BBB 23, imagens de Gabriel Tavares no Projac onde vídeo-opiniões e modelo é detonado na web. Na manhã desta quarta-feira, 01, o eliminado da segunda semana do BBB 23, o Gabriel Tavares. Participou do café com o eliminado, da Ana Maria Braga, na TV Globo e se envolveu na sua primeira polêmica com os fãs. Os fãs que estavam na porta do Projac tentaram falar com o eliminado, mas ele preferiu não responder e causou um certo desconforto. As pessoas que estavam lá tentaram chamar Gabriel, no primeiro momento ele acenou ao ser filmado. Mas não se dirigiu ao público e passou direto. Após o vídeo repercutir, a cena dividiu opiniões, os fãs da Ito vai vir e é um perfil de fofoca, fã demais. Disparou o cara e mané, que povo insuportável. O cara já saiu, vocês conseguiram o que queriam. Tiraram ele do jogo. Não deixam o cara em paz, se louco, comentou outro. Gente. Como o Manuel não entrou pela casa de vidro no lugar desse bosta pqp eu tô indignado até agora. Questionou mais um. Não sei o que é pior, ele ignorar os fãs ou ele ter fãs kkkkkk, disse mais um. Veja um momento. Na noite da última terça-feira, 31, o modelo assistiu após a sua eliminação algumas cenas dentro da casa e se surpreendeu ao saber que as suas falas sobre a aparência de Bruno Nogueira repercutiram de forma negativa. Ao ver os seus próprios comentários sobre o cabelo de Bruno, Gabriel desabafou, fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando do gel. Agora, eu não tenho nem o que falar. Queria olhar no olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado e eu nem sei. Ele não me falou nada, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.